Capitão aqui! Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo de Grounded do canal e galera hoje trago excelentes notícias do canal e também obviamente sobre Grounded tenho várias coisas pra comentar aqui com vocês, então já vai deixando aquele like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito e bom pessoal, a primeira novidade que eu quero informá-los é que eu já estou gravando esse vídeo pra vocês do meu novo PC que chegou hoje a entrega foi super rápida e eu tô muito animado, tô muito feliz, agradeço demais aí a todo mundo que contribuiu com o canal se não fosse vocês, a gente não ia conseguir resolver esse problema aí do computador de lives e vídeos e agora eu tô com uma máquina muito melhor pra poder trazer o conteúdo pra vocês mais tarde, o mais breve possível eu vou estar trazendo um vídeo aí no canal mostrando a máquina e alguns comentários muito importantes aí sobre o canal então não deixa de ver esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e agradeço demais aí a todo mundo que contribuiu com a nossa meta e a gente segue firme e forte agora com um PC muito melhor pra poder trazer os conteúdos pra vocês e o mais breve possível, como eu disse, eu vou trazer o vídeo aí dedicado a isso e vocês podem ficar ligados aí no canal que vai sair muita novidade boa daqui pra frente e a outra novidade excelente é obviamente sobre o nosso queridíssimo Grounded The Game que é basicamente o seguinte pessoal, a Obsidian hoje confirmou que o Grounded está no seu estágio Gold esse estágio Gold é como os estúdios nomeiam seus jogos quando eles estão prontos para lançamentos sem chance de adiamento ou alguma coisa desse tipo então não se preocupem, o Grounded vai ser lançado dia 27 de setembro sem sombra de dúvidas, o jogo não vai ser adiado ou alguma coisa nesse sentido finalmente eles anunciaram que o jogo está no seu estágio Gold com essa imagem que vocês estão vendo aí de fundo inclusive esse molar aí que está sendo localizado na imagem e eu não tenho certeza se ele é um molar que já existe dentro do jogo na versão prévia eu não me recordo de um lugar que seja assim, que tenha um molar dourado apesar de que lá nas trincheiras da atualização 0.12 lá próximo do Besouro do Boi Negro, das larvas Tier 3 ali tem um tubo de esgoto que dentro dele tem um molar e eu não sei se é nesse tubo que eles tiraram essa foto aí ou se é realmente um molar novo fica aí essa observação, mas de qualquer forma vocês podem ter certeza que na 1.0 vão ter vários molares novos essa vai ser somente uma das grandes novidades que a gente vai ter na atualização sem sombra de dúvidas, a finalização do jogo aí, a versão completa dele vai estar repleta de novidades e agora a gente pode ficar tranquilo que finalmente foi anunciado o estágio Gold então não tem riscos mais do jogo ser adiado ou alguma coisa nesse sentido e está tudo finalizado lá, o jogo já está pronto para ser lançado no dia 27 agora eles vão só coletar os últimos feedbacks e analisar as últimas coisas aí da comunidade e ir criando aquele hype para poder lançar o jogo de fato no dia 27 sobre o horário de lançamento, acesso antecipado, alguma coisa nesse sentido eu ainda não sei de nada pessoal, não sei como é que vai ser essa questão chegando mais perto e assim que eu souber de novidades eu informo para vocês aqui do canal o mais antecipado possível e falando sobre criar hype, eles estão fazendo uma contagem regressiva semelhante a que a gente está fazendo aqui no canal com as screenshots de vocês, diariamente eu tenho feito aí a contagem regressiva desde os 30 dias de distância hoje nós estamos a 8 dias do lançamento e a Obsidian está revelando um castelo de brinquedo aparentemente com essa contagem regressiva deles como vocês podem ver aí eu acho que aquele castelo que apareceu nos trailers do Grounded em vários trailers ele aparecia lá no fundo numa cor rosa eu acho que eles mudaram meio que o design aí ao longo do desenvolvimento e parece que esse aí vai ser esse tal castelo até porque a cerca ali parece muito ser a cerca lá da Lagoa Superior próximo ali da região da Lagoa do Coi mas só que lá superior, lá em cima eu acho que é onde vai estar esse objeto aí e já estamos aí nesse hype para descobrir o que é isso que é também somente uma das grandes novidades que nós teremos no lançamento dia 27 então era isso pessoal, comenta abaixo o que você achou aí das belíssimas novidades deixa aquele like no vídeo se inscreva no canal caso não seja inscrito e vou ficando por aqui, valeu, falou pessoal e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto